Boa noite galerinha do canal Sourius TV Show Pra quem gosta de me ouvir falar sobre escatologia Sobre os links que a gente faz Sobre o cenário que o mundo se encontra hoje Nós vamos tentar analisar juntos O cenário e tentar ver se tem sentido ou não Mas se você assistir Comente Interaja Quero saber a sua opinião Vamos lá Cara, não é mistério pra ninguém De que existe uma nova ordem mundial Os senhores do topo da pirâmide, né? E a gente tá vendo um mundo Em catástrofe Seja catástrofe natural Espiritual Climática, tá uma bagunça E por que que se fala de uma nova era Um grande recomeço, um grande reset? Pra com que outra nova ordem Possa assumir o controle E a nova ordem que está aqui antes Não quer largar o osso Então há uma guerra do topo dos topos das pirâmides Entendeu? Daqueles do alto escalão Cara É muita informação privilegiada Níveis de conhecimento E de informação E de novidade, né? De coisas que acontecem Que vão acontecer Que isso jamais vai se traga Pra nós A base da pirâmide O povo A massa E eu até acho que nem deve trazer mesmo Porque se fosse falar Como coisa científica Como coisa estatal Concreta Que o mundo tá acabando E que o apocalipse começou Que vai cair no meteoro Que as pessoas vão ficar Num estado de raiva Daqui a um tempo Vão ficar igual os ambientes As pessoas surtariam E começariam Saques e vídeos Tudo viraria Um grande bang bang Antes da hora Ah, mas então Eles estão se preparando Antes Porque quando chegar a hora Do bang bang Eles já estão preparados Morre muita gente da massa Fica um pouco de gente No meio da pirâmide Que vai morrendo também E aí vai subindo Até o topo da pirâmide Pra ver quem vai E quem fica Isso sem colocar O lado espiritual no assunto Se você colocar O lado espiritual Imprevistos e surpresas Acontecem Às vezes eles acham Que vão ficar E não ficam Morrem até Primeiro Do que o povo Que tá Abaixo, né Na base da pirâmide Quem vai Quem fica É só lá em cima Que sabe E a gente tá vendo Cara Muita coisa esquisita E se você Linkar Com as profecias De anos antes De gente Que já vem Falando isso Há muito tempo Que as coisas Ficariam esquisitas Daniel Mastral Engraçado Que esse cara Não errou Não, velho O que ele falou Tem sentido E aquele show No Rio Aquilo não foi um ritual Não Pra quem conhece Espiritualidade Ritual por quê Pra quê Depois desse ritual Como que o Brasil Ficou A catástrofe A catástrofe do sul Já estava acontecendo Estava no meio Poderia ter O dinheiro Que é claro Mano Enfim É opinião minha, né Agora vamos culpar Um lado esquerdo Culpa o direito E o direito Culpa o esquerdo Como sempre Enquanto o povo Só se fode Só perde Adiantou pagar imposto Esses anos Tudo Cara A escravidão Intelectual O nível De cegueira Que a gente Se encontra É assustador E um sábio Me disse uma vez Ou se tem Felicidade Ou tem Sabedoria Conhecimento E sabedoria Quando você tem Não tem como Ser feliz E se você Tem o mínimo De senso Emocional Empático Realmente Você vê Numa catástrofe Dessa O povo matando Roubando Uns dos outros No meio do caos No meio do nada As pessoas perdendo tudo Em vez de se ajudar Tá Igual na covid Tava muito bonito Todo mundo tentando Se ajudar Agora começa a aparecer Mulher e criança Sendo abusado Ah nem Barbaridades a nível De match Max acontecendo Lá no Rio Grande do Sul Beleza Tá no sul E a hora que espalhar Pro mundo Ah mas Não vai acontecer Talvez não hoje Talvez não amanhã Talvez não Mês que vem Mas pode acontecer E se acontecer Você tá pronto Pra sentir Na sua pele O que o povo do sul Tá sentindo O que os russos E os ucranianos Que estão morrendo Numa guerra Que eles nem queriam Tá lutando Você tá pronto Pra sentir Pra lutar É irmãozinho Irmãzinha Irmãzines O cenário É bem Desesperançoso Aí você fala Ah mas Por que que isso Tá acontecendo Onde Deus fica Assistindo O livre-arbítrio Cumprindo O seu papel Isso tudo Que tá acontecendo É livre-arbítrio Mas Nós enquanto Não famosos Não populares Sem dinheiro Sem influência Sem poder econômico E poder de influência A gente não pode Fazer muita coisa Governo Na máquina estatal É muito boa A gente mantém escravo Porém Pra encerrar o vídeo Ouça Zé Ramalho Admirável gado novo Essa música Nunca fez tanto sentido Pros tempos de hoje E vê que toda essa Engrenagem Já sentia Ferrugem De comer A engrenagem É o Estado E o Estado O modelo atual De sociedade Está ruindo E quando ruir Coisas inimagináveis Veremos Esteja pronto Eu não sei como Mas eu vou encontrar o caminho E se você Me procurar Talvez eu possa Te ajudar Alguém tem que ter Planos do A Ao Z Enquanto esses planos Estão sendo elaborados Somos chamados De doidos Conspiracionistas E tudo que pode ser Chamado De pejorativo Mas na hora do Vamos ver Seremos chamados De heróis Tchau